Má, 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 Má Má, 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 Má Má... Aquila mami é uma pengato, é assim... Não tem beco, não tem nada... Diz um coru, bicho é bem bonito... Não tem bo... Não tô vendo... Não tô vendo ninguém aqui... Ninguém tá circular, morra... O momento é que não vou dar a mão com a mão, mas vou lhes mostrar que mesmo sem bem, eu vou dar a mão. Dá o meu telefone agora. 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 Porra, que ela mata a moeda bruxa. Porra. Chore.